Chora minha safoninha Cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido, me vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse a mão do tanto que cê sabe fazer Se me desce a mão do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo ouro mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cachaça, chave de ouro, girando o braz Olha pra as luvas, é de Chapegog, Mara Davidson Quem cai uma vez, vai cair três Gente, a gente vai ficando por aqui ouvindo muita música Que eu tô dançando muito com o Vanjim Rei Até amanhã Tchau, tchau Se você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse a mão do tanto que cê sabe fazer Se me desce a mão do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo ouro mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cachaça, chave de ouro, girando o braz Olha pra as luvas, é de Chapegog, Mara Davidson Quem cai uma vez, vai cair três Só tudo tá indo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Se eu falar que me ama só pra me prender Se você sentisse a mão do tanto que cê sabe fazer Se me desce a mão do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo ouro mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pá caindo Cê fica me iludindo, me iludindo, me iludindo Segura essa balha